oi pessoal aí no próximo vídeo a gente vai fazer uma luminada dessa de trilho feita tudo de bvc fica baratinho fica comigo que vocês vão aprender oi pessoal seu marco pessoal nesse vídeo vamos fazer aquela luminária de teto luminária de trilho onde você pode movimentar a lâmpada frente para trás para baixo e não é difícil de fazer mas é baratinho a gente vai usar só pvc e nesse trabalho a gente vai usar uma barra de cano de 3 quartos eu tô usando um metro aqui eu fiz só os furo para passar o fio duas tampinhas para dar o acabamento só para tampar aqui depois 3 pedaços de cana de 3 polegadas aqui tá medindo 16 cm vamos usar 3 bocals de lâmpada a ribites para fixar o suporte 3 peças de pvc para fixar o bocal e vai dentro do cano a broquinha para furar na medida do rebite broca para fazer o furo do fio chavinha trena fio isolante o arremitador lápis uma cola instantânea furadeira e uma serra copo de 25 milímetros a mesma medida do cano marrom um pedaço de fio de duas cores um metro mais ou menos e tinta para a gente pintar para finalizar o trabalho e essas duas peças aqui é só para fixar no teto tudo de pvc então aqui eu fiz três furas aqui eu medi 15 cm onde vai ficar uma essa luminária são de três lâmpadas mas você pode fazer de duas de três de quatro quantas lâmpadas você quiser em L dependendo do espaço que você tem o tamanho do espaço aí então aqui eu dividi o furo no meio com 50 cm vai ficar uma e duas na ponta com 15 cm de distância aqui da ponta do cano esse aqui eu já deixei montado eu fiz o furo aqui com a serra copo para passar o cano já está montado com o bocal usei a pecinha vamos fazer isso nas três peças eu já furei e vou terminar de furar aqui a lixa também a gente vai usar para tirar a rebarba o cano vai entrar aqui dessa forma aqui você consegue movimentar e nesse a gente pode montar o bocal faz um furinho aqui para passar o parafusinho tem três parafusinho para prender os bocais e se vocês quiserem tiverem algum vídeo aí que vocês querem que mostre alguma coisa específica aí me passa a mensagem que eu providencio já adiantando eu já peço a ajuda de vocês para deixar um joinha lá se inscrever no canal ajuda a gente aí que o canal é novo e esse bocal vai aqui dentro aqui para furar pessoal eu vou medir dois centímetros e fiz o furo com a serra copo para colocar o bocal eu vou medir cinco centímetros entre os furos cinco centímetros para fazer o furo para colocar o ribite e aí o o Tchau, tchau. Só rebitar. Rebitar. Vamos botar os bocais netos. Vamos passar o fio. Aí aqui eu estou usando, eu usei um fio amarelo e um fio branco. Aí aqui eu uso amarelo, eu estou usando tudo nos fios pretos do bocal. E o fio branco com todos os fios brancos, os três bocais. Se tiver sugestão de ideias aí, de vídeo que queira que apresente, manda mensagem que a gente providencia. Resola, fica isolante. Lembrando quem gostou, deixa um joinha, ajuda a gente lá no canal. Os três bocais ligados. Liguei esse, liguei, deixei um pedacinho de fio para fora aqui para ligar na caixinha, no teto. Aí a gente vai usar um tubinho aqui só para esconder os fios. Um pouquinho de cola instantânea. Ajuda a gente lá, se inscrevam. E esse aqui é o que a gente vai parafusar lá na caixinha. Um pouquinho de cola aqui também. E fica dessa forma. Esperar secar a cola, pintar. Olha aí pessoal como que ficou. É legal, né? Então quem gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal. Ajuda a gente aí. No próximo vídeo, vamos fazer um trabalho diferente, vamos usar a madeira. Vamos usar essa madeira aqui, madeira maciça, madeira antiga, está toda feia, mas o trabalho vai ficar bem bonito. Fica comigo que vocês vão aprender. Abraço, até o próximo vídeo.